Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA fase 2 e hoje na disciplina de Educação Física. Vamos lá? Hoje estaremos trabalhando salão, jogos, teatros e jogos sensoriais. E o que iremos debater nessa aula? Como assim, professora, Educação Física aqui pela TV, né? É meio assim, né? Confuso, né? Mas aí eu estou aqui para explicar a vocês. A Educação Física, além da questão do movimento corporal, ela também tem que ser entendida. O como ela deve acontecer. Então, vamos entrar aqui nessa ideia. Hoje, iremos sistematizar e recriar brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aquele de matrizes indígena e africana. Explorar o espaço existente na sua comunidade para o lazer, educação, saúde e trabalho. Vamos fazer isso acontecer no seu dia a dia. E aí vamos trabalhar hoje, né? A visualização das brincadeiras de influência popular. Que por meio delas conseguimos conhecer a importância desse patrimônio histórico-cultural, além de trabalhar as habilidades que a brincadeira desenvolve. E aí eu trago para vocês aqui a imagem linda de uma ilustração, de uma pintura do artista Ivan Cruz. Ele é expert nisso, gente. Ele faz um relato de todas as brincadeiras da infância. Aquelas brincadeiras populares que todo mundo ama. Que você, ao visualizar, traz aquela memória. E aí eu peço para que vocês analisem essa imagem aqui. E busquem também algumas brincadeiras além dessas aqui, configuradas na pintura de Ivan Cruz. E aí eu vou trabalhar com vocês como na fase adulta, né? Aquela aula que eu já falei para vocês, né? O brincar na fase adulta. Deve existir? Deve sim existir. E é muito importante que tudo isso seja visualizado de uma forma necessária para vocês. O brincar na fase adulta oferece benefícios como a construção de confiança, empatia. O que é empatia, gente? Se colocar no lugar do outro, né? Desenvolve o otimismo, flexibilidade, foco no presente, perseverança, equilíbrio emocional e resiliência. Explorando o possível desenvolvimento cognitivo e desenvolvendo um senso de pertencimento. Como assim desenvolvendo um senso de pertencimento? É você acreditar que essa imagem aqui, onde tem idosos e jovens, né? E criança, pode existir sim. Essa participação da brincadeira do adulto com a criança é uma necessidade. E isso pode se fazer acontecer no seu dia a dia. E faz muito bem. Brincadeiras de origem indígena. Aí, diante dessa abordagem que eu trouxe para vocês aqui, do brincar, né? Da importância desse processo na fase adulta. Da ilustração de Ivan Cruz, onde ele apresenta, né? Essas lindas brincadeiras da fase da infância, né? Aquela brincadeira cultural mesmo, que é aquela brincadeira de rua. E aí eu trago para vocês também a apresentação das brincadeiras de origem indígena. Por quê? Nelas também, é delas que saem várias inspirações. E várias modalidades hoje existentes nas Olimpíadas. O arco e flecha, olha só. Uma modalidade existente hoje na Olimpíada. O arremesso de lança, também uma modalidade existente na Olimpíada. E aí, essas brincadeiras também se estendem, olha só. O jogo de peteca que está sempre presente, tem uma imagem antiga na praia, de adultos brincando de peteca, de índios brincando de peteca e da confecção da peteca. E aqui o cabo de força também, que também se tornou uma modalidade também de exercício. Brincadeiras e jogos também de origem africana. Como assim? No contexto da dança, da ciranda, desse movimento circular, que faz pessoas se reunirem e cantarem. Esse processo também é de influência africana, porém bem existente e presente na nossa realidade hoje. Qualquer um de nós pode fazer acontecer. A brincadeira também, no contexto da capoeira, que é uma dança, um movimento, né? Que também se faz nesse processo circular, muitas vezes, de reunião de pessoas, onde se trocam energias e faz muito bem para o nosso corpo e para a nossa mente. E aí eu trago para vocês esse olhar da necessidade de se fazer acontecer todos esses movimentos corporais necessários de influência africana, de influência indígena, para o fazer do nosso espaço, na nossa comunidade. E aí eu apresento para vocês aqui imagem de comunidade ativa, né? Trabalhando nesse processo, fazendo com que aqueles espaços públicos sejam locais de condensação para esse processo, de grupos fazendo exercício, praticando propostas de exercícios em grupo, em movimentos corporais. E aí essa proposta para que vocês tragam isso para a realidade de vocês no dia a dia, no contexto de vocês, na sua vizinhança. E aí o nosso desafio de hoje, qual será? Recrie uma dessas brincadeiras de origem popular e brinque com um grupo que pode ser formado por pessoas de sua família ou amigos. E aí, veja que proposta legal, você trazer uma brincadeira dessa para o seu corpo familiar ou com amigos e brincar e se divertir. Depois, compartilhe o que sentiu ao brincar com pessoas. Troque essa ideia, né? Fale do que você sentiu nesse brincar, nesse movimento. Que emoções ela te trouxe nesse momento. E registre, se possível, esse momento em fotografia. Faça esse belo registro de diversão, de movimento corporal e registre. Grata por sua participação e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma